Já pensou em se recolocar no mercado de trabalho e trabalhar da sua casa em home office ainda ganhando um salário fixo todo mês? Nesse vídeo eu vou te mostrar vagas que estão abertas agora para a empresa Rock Content, uma empresa muito maneira de marketing que está oferecendo um monte de possibilidades para quem está afim de trabalhar de forma remota. Bora lá ver! Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre cursos online de graça com certificado. Meus amigos, sejam muito bem-vindos se vocês forem novos por aqui, se já forem inscritos, um abraço grande, muito obrigada por acompanhar mais um vídeo. Gente, esse vídeo de hoje tá show de bola. A Rock Content que é uma empresa especializada em marketing e produção de conteúdo para web, muito maneira, inclusive já indiquei cursos aqui de marketing que eles oferecem, vou até deixar aqui no izinho e também na descrição para quem quiser assistir. Tá oferecendo um montão de vagas para quem quer trabalhar no modelo remoto, ou seja, em home office. E tem vagas para as mais diversas áreas, tem tanto para a parte de tecnologia, como vagas para a parte de comunicação, de marketing, de atendimento, então pode ser que se encaixe com o que você tá procurando, pode ser que seja uma boa para você também. Eu adianto que não tem um prazo para essas vagas serem preenchidas e se esgotarem, então recomendo que você já corra logo aqui no link que tá na descrição do vídeo, para se inscrever assim que acabar o vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho mais de quais são as vagas, o que estão pedindo para cada uma dessas vagas e como que você faz para se inscrever. Bora lá! Oi, galerinha! Como falei para vocês, vou mostrar aqui a notícia, a fonte de onde tirei essa notícia maravilhosa foi desse site aqui, estágio online. Rock Content abre vagas home office. Muito, mas muito maneiro. Rock Content é uma empresa especializada em marketing digital e produção de conteúdo para web. tá oferecendo vagas home office, tanto para a parte de design, como para a parte de marketing e de comunicação. É muito, muito, muito bacana. Eles contam com mais de 400 colaboradores, tem mais muitos freelancers, muitos clientes e é uma empresa muito legal, gente. Muito legal mesmo. No geral, a empresa exige um pouquinho de formação e experiência na área e inglês em todas as vagas, mas são cargos bem bacanas, principalmente por serem em home office. Você consegue trabalhar aí do conforto do celular. Vou mostrar para vocês aqui aqui as vagas agora. Tanto o link dessa notícia como das vagas vão estar aqui na descrição do vídeo. Pronto, galera. Olha só a parte aqui de vagas da Rock Content. São ofertadas aqui já diretamente nesse site remotar, que é só de vagas remotas, ou seja, realmente tudo para trabalhar de casa. São 14 vagas que estão abertas aqui. Tem vagas, inclusive, aqui de um tempinho atrás que ainda não foram preenchidas. Então, de repente, pode ser a sua chance aí. Essa daqui, na parte de atendimento e suporte, gente, muito legal. Esses aqui todos precisam de inglês, mas, gente, é uma boa se você souber, se você tiver interesse, se tiver um pouquinho de experiência nessas áreas, pode ser a sua chance de trabalhar de casa aí. Então, tem vagas aqui também para vendas e negócios, tecnologia e desenvolvimento, vendas e negócios mais uma, atendimento e suporte, recursos humanos, comunicação e marketing. Ó, maneiríssimo isso aqui, hein? Conteúdo e SEO, outra bem legal, design e UX e UI, produtos e dados, vendas e negócios, financeiro, recursos humanos e mais uma aqui de design que ainda não foi preenchida de quatro meses atrás. Então, realmente procurando e até agora não achar alguém especializado aí para conseguir preencher os requisitos e pode ser uma boa para você, gente, muito mesmo. Vou clicar aqui nessa daqui que é de sete dias atrás de atendimento e suporte para vocês saberem um pouquinho mais. Clicando na vaga, você vai saber um pouquinho mais da definição, já está tudo em inglês, que é um jeito deles já selecionarem também. Você pode traduzir sem problema nenhum pelo seu Google tradutor aí do próprio Google Chrome para poder entender um pouquinho melhor. Aqui, já desde o começo, eles avisam que é uma posição remota, ou seja, a vaga é remota, para trabalho remoto. Se você não mora na localização que eles têm definidos, não tem problema nenhum, porque você vai trabalhar aí da sua casa mesmo. Tem aqui o que eles estão procurando, qual a experiência, qual a graduação que tem que ter, o que tem que ter de conhecimentos e todos os benefícios aqui. Flexível, trabalha de casa. Gente, muito bacana mesmo, tem bastante coisa, plano de saúde, plano dentário, tem muita coisa maneira. E para se candidatar, você vai precisar clicar nesse botão aqui, ó, rosa gigante. Se você candidatar para essa vaga, você cadastra seu currículo lá certinho e pronto, você já vai poder participar do processo seletivo sem problema nenhum. É muito legal, muito bacana. Eu achei uma oportunidade muito legal. Eu não sabia muito da existência dessas vagas em home office. Eu estou adorando descobrir, adorando mostrar para vocês também, porque às vezes você está procurando alguma oportunidade, mas não está conseguindo sair de casa. Ou, de repente, as oportunidades que você está achando não são no estado onde você mora, você mora em um lugar que não tem muita coisa. Isso pode ser um jeito muito legal de se recolocar, apesar dessas adversidades aí que pode ser que apareçam no seu caminho. Outra dica legal, galera, para quem tem interesse, é nesse próprio site aqui, ó, Remotar Jobs, que é onde eles estão ofertando aqui essas vagas da Rock Contents. Você clica aqui em cima, ó, em Encontre Vagas. E aqui eles vão mostrar várias vagas para diversas áreas aqui, de diversas empresas também, que são todas para trabalho remoto. E aí você pode pesquisar o que mais te interessa, da área que mais te interessa. É bem legal, bem interessante. Tem vagas que foram postadas há 20 minutos. Eu estou gravando esse vídeo aqui um dia antes da postagem, né? Então, hoje é dia 17 de outubro, domingo à noite. Gente, foi postado domingo à noite. Olha só, se você está de olho aí nessas oportunidades, você tem chances de não perder e conseguir aí já, de repente, se colocar no mercado. Olha só, essa aqui, essa aqui foi postada há 8 segundos, galera. Olha a chance aí. Consultor de venda, você consegue já ver aqui, ó, se é CLT, a data que foi postado. Muito legal. Vale super a pena mesmo. Pode ser uma boa para você também. Em especial, se você não cumpriu aí os requisitos para a própria Rock Contents, né? Depois eu vou fazer um vídeo aqui só sobre esse site em específico, mas já adianto que vale dar uma olhada também. Também vou deixar o link na descrição. Então, foi isso, meus amigos. Espero muito que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado. Se você achou alguma vaga interessante, que chamou a sua atenção, deixa aqui nos comentários. Me conta já, que eu quero saber e vou torcer muito por você para dar certo. Se você conhece alguém também que possa se interessar, manda esse vídeo para a pessoa, que além de ajudar a pessoa, vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. E falando em ajudar o canal a crescer cada vez mais, não esquece de deixar seu like e de se inscrever se você ainda não for inscrito. E eu te espero com mais um monte de oportunidades maneiras que estão com as inscrições abertas agora. Beleza? Até mais, amigas! E até mais, amigas! E até mais, amigas! E até mais, garpo e muito interessante. E até mais, amigas! E até mais, amigas! Obrigado.